Esse homem está aqui para fazer milagre, operar maravilhas Em nome de Jesus, continue aplaudindo a ele Oh glória! E as pombas Tem um homem? Tem um homem aqui que veio para curar Que fez o cego, ele fez o paraíso cantar E quem é ele? Se ouve ele vem? Se ouve ele vem Meu libertador e veio para salvar E diz, se você crer, então a glória haverá Um novo cheiro, um novo nome receberá Se entregue, se entregue, se entregue Às vezes hoje, não pega até nós Tem um homem aqui Tem um homem aqui que veio para curar Que fez o cego, ele fez o paraíso cantar E quem é ele? Onde que ele vem? Se hoje ele vem É o libertador e veio para salvar E diz, se você crer, então a glória haverá Um novo cheiro, um novo nome receberá Se entregue, se entregue, se entregue A Jesus A Jesus Não perca tempo Ele está aqui Ele está aqui Ele está, ele está, ele está Ele está, ele está, ele está Ele está aqui Ele está, ele está Ele é só, 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 Ele é só Sim, eu sei, eu amei, eu amei Música Música Aleluia, aleluia